Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardenha, sou advogada, e no vídeo de hoje eu venho tirar a dúvida do Rodrigo. Ele colocou no comentário, em um dos vídeos aqui do canal, a seguinte pergunta. Ele quer saber qual é a diferença entre declaração de união estável e escritura pública de união estável. Pois bem, Rodrigo, essa sua dúvida é bastante pertinente, porque o tema realmente leva a questionamentos. Nesse caso aí, a gente está diante de duas questões completamente diferentes e até complementares. Quando a gente fala de declaração de união estável, a gente está falando de conteúdo. Quando a gente fala de escritura pública de união estável, a gente está falando de forma. Mas eu vou explicar isso com detalhe. Vamos lá, quando a gente fala de declaração, é uma declaração, é eu declarar alguma coisa. A questão é que muitas vezes essa declaração, ela vai assumir determinada forma ou outra forma qualquer. E a declaração de união estável, ela pode ser até verbal. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma união estável com o João. E para que o João tenha livre acesso aqui ao meu prédio, eu chego lá na administração do condomínio e falo assim, eu vim aqui colocar o João como morador do meu apartamento, porque nós temos uma união estável, ele é meu companheiro, e eu quero então cadastrar ele como morador. Eu, nesse ato, estou fazendo uma declaração de união estável, para que ele possa ter livre acesso ao meu prédio, ao meu condomínio. Compreende? A gente até agora está falando de conteúdo. Nesse caso aqui do condomínio, eu usei uma determinada forma, que é a forma verbal. Mas observe que o conteúdo foi uma declaração da existência de uma união estável entre mim e João. Certo? Eu vou trazer outro exemplo. Vamos supor que eu tenha que fazer uma cirurgia num hospital. E aí eu tenho que ter um acompanhante. E o hospital, por alguma razão, pede que seja alguém da família. Eu só tenho o João, meu companheiro. Só que eu não tenho nenhum documento formal. Então eu posso fazer, pegar um papelzinho e fazer. A declaração por escrito. Declaro para os devidos fins que João da Silva, CPF tal, RG tal, é meu companheiro. A gente tem união estável. E ele será o meu acompanhante nessa cirurgia. Certo? Então observe aí que eu vou estar declarando, de uma forma documentada, a existência de uma união estável. Mas, apesar de ser uma declaração e ser por escrito, não tem a formalidade de uma declaração feita por escritura pública, que eu vou explicar lá na frente. Ok? E observe também que nesses dois casos, eu tenho uma declaração unilateral. Só eu estou declarando que eu tenho uma união estável com o João. Até agora o João não falou nada. Ele está simplesmente sendo citado por mim nessas declarações que eu estou fazendo. Certo? Vamos lá agora para um outro caso que muita gente faz a declaração de união estável, talvez sem saber que isso aí valha como declaração de união estável. O exemplo é o seguinte. A declaração de imposto de renda, se eu chegar lá e disser que João é meu dependente econômico, porque ele é meu companheiro, eu estou fazendo ali uma declaração de união estável também. Eu estou declarando que eu vivo como marido e mulher com o João. Compreende? Nesse caso aí, também é uma declaração unilateral. Só eu estou falando. Eu não preciso que o João vá ali ratificar aquela informação, confirmar aquela informação. Mas isso também é possível. Quando a gente está diante de um documento mais formal para fazer prova para ambos os lados da existência dessa união estável, então a gente vai ter um documento bilateral. Serão duas declarações em forma de uma, né? Então eu vou declarar que eu tenho união estável com o João e o João vai declarar que tem união estável comigo. E vai ser um documento só. Nesse caso aí, a gente também vai ter declaração de união estável e a gente vai ter várias formas, vários formatos que a gente pode adotar. Num vídeo recente aqui no canal, eu expliquei que existem várias maneiras de você fazer uma declaração de união estável. Isso pode ter custos variados de zero reais a seiscentos reais. Então vai depender do grau de formalidade que você queira dar para aquele documento. Digamos que você queira colocar a sua companheira como sua dependente no clube. E aí eles pedem lá que seja feito um documento por vocês dois, assinado por ambos, dizendo que vocês vivem união estável. Nesse caso aí, você não precisa colocar nenhum tipo de grande formalidade. Basta você declarar ali que vocês têm uma união estável, os dois botam a data, assinam e entregam esse documento para o clube. Nesse caso aí, a gente vai ter um documento escrito com a declaração da existência de união estável entre vocês dois. Mas vamos supor que a gente precise de um documento muito mais formal para que vocês consigam fazer prova dessa união estável sem encarar outros grandes problemas lá na frente. O melhor, então, é optar por uma escritura pública de união estável. E como que se faz isso? Se faz no cartório. E é muito interessante que quando você chegar lá no cartório, você vai fazer a declaração verbal, porque você vai dizer que você tem união estável com a Mariazinha, e ela vai dizer que tem união estável com você. Eles vão documentar isso, vão te dar um papel para vocês dois assinarem, para ficar bem documentado que foi aquilo que vocês declararam, e depois eles vão armazenar esse papel e vão te dar um outro documento onde não há assinatura de vocês. O que vai haver ali é a assinatura do tabelião. Por quê? Porque ele tem fé pública. Ali ele vai funcionar como representante do Estado. Compreende, então, qual é a diferença entre a declaração de união estável e a escritura pública de união estável? Conseguiu visualizar que mesmo quando você tiver uma escritura pública, você vai ter também uma declaração? Porque o que vai estar documentado naquela escritura pública é justamente a declaração que você fez. E que declaração é essa? Que você vive em união estável. E é essa a resposta à sua dúvida, Rodrigo. Não sei se você estava esperando algo desse tipo, se você imaginava que fossem dois tipos de documentos diferentes, e eu espero que eu tenha conseguido tirar essa dúvida sua. Quem gostou do vídeo, eu peço, por favor, para que deixe o like para o YouTube saber que o conteúdo é relevante e assim ele vai levar para outras pessoas. Agradeço muito a presença de vocês até aqui no final e a gente se vê na próxima. Até lá!